Eu sempre fui muito respeitador em relação às hierarquias, em relação às decisões do treinador. Quando eu não concordava, eu me posicionava, mas me posicionava de uma maneira tranquila e tal. E o Romário queria que eu entrasse com os dois pés na porta. Pô, você joga mais que os caras, por que você fica no banco e tal? Então, assim, até aquele momento que o Denis saía correndo e apontava pra mim. O Denis é o massagista do Flamengo. E aí eu saía correndo porque já era uma explosão na arquibancada, tipo... Como se fosse um gol mesmo. Então você começava, caiu... Esses momentos do Maracanã são momentos inesquecíveis pra mim. As conquistas e essa entrada em campo, pelo retorno que eu tinha da arquibancada, era muito legal. Então é uma coisa que eu vou guardar pra sempre. Mas também brigar nunca foi muito do teu perfil, né? Nunca, nunca. Esse lance de questionar lá o treinador e tal... Mas tem uma diferença. Eu acho que, assim, você sempre tem que se posicionar. E aí a forma como você se posiciona é que eu acho que faz toda a diferença. Tem o cara que apela, que vai pra imprensa, que dá declarações polêmicas e que você... Que torna público esse tipo de conversa mesmo. E tem aquele cara que sempre foi mais a minha linha. Quando eu não concordava, eu falava... Professor, posso conversar com você? Queria entender o que eu tô fazendo de errado. Por que eu não sou titular? E aí isso não vazava pra mim? Exato. O torcedor não ficava sabendo. Mas eu me posicionava internamente. É lógico que eu não tava satisfeito em ficar no banco. Por mais legal que fosse, a torcida pedia meu nome. A comemoração na hora que o técnico me chamava pra entrar em campo. E eu usava isso como estímulo, como incentivo. Porque aí eu corria mais que os outros. Eu falava, cara, eu tenho 20 minutos pra mudar esse jogo. Ou você empata o jogo ou ganha o jogo. Mas você tem que fazer a diferença. Até pra você reivindicar pro próximo jogo um lugar no time titular. Então eu sempre me posicionei. Às vezes, esse posicionamento, saí algumas farpas. Faz parte, eu tive as minhas discussões com alguns treinadores. E a maioria das vezes vocês não ficavam sabendo. Entendi. Entendi. Aqui, assim, esse negócio de essas discussões de treinador e tal. Hoje, assim, realmente todo mundo, os clubes, procuram blindar isso, né? Porque vai pra imprensa, o trófico é gigante, né? Um negócio que às vezes não é nada. Às vezes é coisa de jogo. Várias vezes. Ah, um jogador brigou com outro ali em campo do mesmo time, né? E passa, sabe? Não precisa querer esse negócio. Mas você sempre foi um cara muito educado, muito calmo, né? O Arnaldo, quando veio aqui, ele contou a história do Amaral, né? O Amaral tava falando pra ele que, cara, eu tô tomando muito cartão. Como é que faz? Não. Fala namorado com o juiz. Se apresenta. Vai. E você acha que esse jeito de você ser, você não é uma confusão com ninguém, basicamente, né? Tipo, isso realmente funcionava em questão de, no campo, na arbitragem, tipo, dos serem mais... O Caio Boa Praça tinha ali uma... Isso dava vantagem, isso dava positivo sempre? Eu acho que era. Mas não era pensado, tá? Era natural, era espontâneo. Eu sempre falo isso. O Caio jogador, o Caio comentarista e o Caio fora das câmeras é a mesma pessoa. Eu sou absolutamente transparente. Eu não faço tipo por ser comentarista ou na época em que eu era jogador. Cara, eu sempre tratei o esporte como inclusão, educação e lazer.